O que é que eu faço? O que é que é que? Ele é um corpo E você pode ser também Hum que delicia Ai que eu vou comer meu bombom sozinho agora Eita que bombom gostoso Vou comer meu bombom Vou comer meu bombom Lá vem a gulosa Ai meu Deus do céu Me deu um pedaço desse bombom aí Mudou não que o bombom é meu Sai fora rapaz Me deu senão eu vou comer você O bombom ajuda Não deixa meu bombom socorro Vou lhe comer então Sai estrupadora de alimento Quero comer Eu tenho 18 anos agora Sou uma mocinha Sou uma chuchuca Amy vamos lá tomar vacina Mãe eu já não tinha tomado? Tem que tomar de novo Mãe vai doendo vai Amy fica quieta Mãe eu não quero entrar mãe Eu não quero Entra logo Quantos anos ela tem senhora? 18 Põe no braço esquerdo tá bom? Tá bom moça Prontinho E? Que? Já acabou? Eu mereço Aqui está seu certificado de coragem Aqui no seu currículo diz que você é corajosa Qual é o motivo de você colocar isso no seu currículo? Então moça eu tenho muito orgulho do meu certificado de coragem Que eu ganhei quando eu tinha 18 anos quando eu fui tomar uma vacina Reino encantado Da Europa Duas irmãs Fantas Que governavam juntas E garantiam a harmonia por todo País Para fazer isso A irmã mais velha Usava seus poderes Churraspeira Para erguer o sol aos céus E a mais nova Trazia Ovo Para iniciar a noite Assim As duas irmãs mantinham o equilíbrio Do País da Europa Mas com o passar do tempo A irmã mais nova ficou ressentida Os pôneis Tomavam Pantas Durante o dia que a irmã mais velha Trazia Mas a noite Tomavam Suquitas Até que um dia A irmã mais jovem recusou-se a mover Ovo A irmã mais velha Você destruiu o meu ovo A havia transformado em uma assustadora Unicórnio das trevas Nightmare Balandro Ela jurou que traria escuridão E que a noite seria eterna Relutantemente A irmã mais velha Recorreu a mágica mais poderosa Conhecida no reino dos pôneis Os elementos Da Europa Ela derrotou a irmã mais nova E a aprisionou Permanentamente My little Faustão Penteiro My little Faustão Penteiro My little My little Faustão Penteiro My little Eu imaginei como vocês My little Faustão Penteiro Comigo dividindo As dicas Aventuras Atenção Fiel e forte O grande Faustão Gentileza Gentileza E a magia Tá pegando o fogo My little Faustão Penteiro Sua amizade hoje é Vanta para mim My little Faustão A amizade é um país da Europa